Olá pessoal, tudo bem? Wilber Ferreira. Eu também estou passando para dar as boas-vindas ao canal Barboterapia Oficial. É, eu, Wilber Ferreira, juntamente com os demais profissionais, estaremos presentes aqui. Portanto, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no endereço aqui abaixo, deixe aí o seu like e venha participar conosco. Estarei dando, ministrando cursos de Barboterapia, cursos de Dreadlux e também cursos de Freestyle. Portanto, estaremos juntos, eu, você e Barboterapia Oficial. Um abraço e até lá!